Música Presidente da República, José Ramos Horta, russo governo, combate má nutrição e a Timor-Leste. Primeiro-ministro, Taur Matanrua, quinta-semana, né? Hala o encontro semanal da Hulu com o Presidente da República, José Ramos Horta, e a Palácio Presidencial, onde informa quando a Segurança Rai Laran não mostra atividade de governo Nian, Liu Liu e a Tempo Badak governam-se para o Parlamento Nacional, onde defende a proposta de grande opção plano de um ruarunulo recentelo. Durante o encontro, o chefe-estado russo-governo está a prioridade para combate má nutrição no combate a Hamlaha e a Timor-Leste. Agora, a lei enquadramento de gestão financeira, o FUNE, obriga o governo, antes do orçamento, mas tem que ler o plano. Então, normalmente, o plano acontece em maio, em Alara. Então, a metade, informa a Sua Excelência, o Presidente, tem o Badak-kame-se para o Parlamento, agora, membros do governo do Cirobalo, Paulo Cunha, e tem o Badak-kame-se para o Parlamento, apresenta o programa, o dejeta na aprovação, e mais tarde, a promulgação do Sua Excelência, o Presidente, no rúdito, para o orçamento, para depois, todo o tempo, o orçamento, e o orçamento para o Parlamento. Dentro da República, o governo tem prioridade, mas começa a combater má nutrição, não nós, Hamlaha e Itinerai. E o governo entende, ainda nem o governo, há o esforço para que, em forma da UDAUCO, a atividade de SIRNBA me ralue ela, mas o governo, nós, continua, não faz, tem serviço ao Gabinete, Sua Excelência, o Presidente, para que, em forma da UDAUCO, a atividade de SIRNBA me ralue, economia no emprego, turismo, desenvolvimento rural, no habitação, ambiente, petróleo, no mineral, eletricidade no energia renovável, conectividade nacional, bem no saneamento. No mostro, educação, saúde, inclusão, proteção social, cultura no patrimônio, reforma Estado, defesa e segurança nacional, relação internacional no política externa. Bem-vindo, semenis, GMN.